Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, estamos aqui no RPT, o reino público de testes do Overwatch conferindo o novo mapa de Colônia Lunar Horizon, ele que sofreu um rework, a gente já falou disso em alguns vídeos anteriores de notícias do RPT, da nova Semetra e da nova atualização e olha só que legal cara, além de mostrar um novo mapa pra vocês hoje, a gente vai mostrar pistas oficiais de quem? de Heyman, o possível novo herói do Overwatch, desde o lançamento desse mapa a gente já tinha pistas dele e hoje a gente vai ter mais pistas ainda, que estão aí quase que, cara, confirmando que a Blizzard tá sim fazendo Heyman querem lançar ele como um novo herói no Overwatch, então aqui com o White a gente vai falar sobre essas novidades, né White? É isso aí, olá! Olá Mr. White! Tudo bem? Então, olha só, a gente tá aqui em Colônia Lunar Horizon, a gente já vê aqui a base de spawn dos atacantes a gente não teve muitas mudanças, mas vale citar algumas coisinhas básicas, né? Primeiramente aqui a gente já pode ver esse mapa, né? que mostra o espécime, o status dos espécimes da base e a gente, desde o começo do lançamento desse mapa, a gente sempre falou que aqui, ó tem a seção não encontrada, os North Found, que é o espécime 28 Winston, que a gente já sabe que tá na Terra e temos o espécime 8 Heyman, que também sumiu então, desde o lançamento desse mapa, por causa disso daqui, a gente sempre soube que o Heyman é um mistério provavelmente a galera falando de um novo herói e a gente talvez estaria vendo aqui Heyman, né? um do... o gorila, o espécime que tá faltando estaria nessas imagens, a gente até chutou que seria esse daqui então, como se não bastasse, né? essa lore do Overwatch, essa questão do Heyman não estar presente a gente hoje tem mais pistas sobre a lore o mapa foi modificado e agora a gente vai mostrar as modificações e o que foi adicionado em relação à lore então, pra começar, a gente tem aqui, ó uma janelinha aqui, uma abertura nessa parede aqui que leva pra cima, que é a primeira mudança básica em Colônia Lunar a gente vê aqui embaixo, ó a escola continua a mesma essa seção continua a mesma mas, conforme a gente vai chegando mais perto do ponto as coisas mudam violentamente principalmente essa porta aqui, né? primeiramente essa porta aqui antigamente a gente tinha uma porta que dá acesso essa porta foi removida e foi realocada aqui pro meio então, pra você poder entrar nessa seção você vai ter que ficar mais perto do ponto passar por esse plaza aqui principal a gente vê que essa seção aqui que dá acesso aos quartos mudou também a porta que tinha aqui sumiu eles adicionaram um health pack aqui nessa direção antes ele costumava ficar aqui nessa direção e olha só que bizarro, galera tínhamos três quartos, né? só que no mapa original apenas o quarto do Winston o que o da esquerda era o que estava aberto a gente sabe que é o do Winston por causa que esse quarto apareceu no curto de animação cinematográfico do Overwatch agora, depois desse rework um novo quarto foi aberto da direita e olha só que legal, galera ele é o quarto do espécime 8 como eu acabei de falar ali anteriormente o espécime 8 é o Raymond então esse daqui é o quarto do Raymond a gente vê que ele estava fechado e ó, nessa atualização a gente vê a porta arrancada e olha só as marcas isso aqui claramente mostra que estava fechado e ele fugiu e agora a gente vai ver mais sobre essa fuga que mostra que o Raymond não está mais na base e por quê a gente chega aqui a gente já vê a cama do Raymond primeiramente ele parecia ser um macaco um espécime violento ele estava numa gaiola numa jaula então a gente vê aqui que ele não tinha a liberdade do Winston ele parecia ser perigoso a gente vê que tinha aqui a comunicação e aqui por onde entrava a comida a gente vê ali pedaços de cenoura banana enfim ele parecia ser um espécime violento que é o que a gente pode ver e olha só a gente vê que ele consegue conseguiu fugir da seguinte maneira ele abriu aqui ó essa parte da parede que tinha acesso a fuzis e cabos abriu modificou tudo e acabou ó liberando o acesso a solicitação de cartão ou seja ele conseguiu abrir a gaiola dele hackeando né mexendo no cabeamento ele acabou fugindo ficou aqui nessa sala fechada e planejou a fuga dele os planos de fuga dele estão aqui no chão olha só que bizarro galera aqui a gente vê o plano de fuga do Winston a gente tem ali ó do Winston do Winston olha só emergency pod G42 e a gente tem ali ó espécime 28 e tem ali uma imagem do Winston uma setinha e levando aqui ao pod de emergência então esse daqui é o plano de emergência de fuga do Winston galera esse foi o plano desde o início do Winston era ele se meter dentro dessa cápsula de fuga e fugir então a gente já tem aqui os planos do Winston e o Raymond pegou esses planos viu o que estava acontecendo e aproveitando a algazarra que estava tendo a rebelião dos macacos que estava rolando aqui ele aproveitou para fugir com o Winston olha só a gente sabe que o plano era o Winston entrar nessa cápsula ali ó moon earth a ideia era utilizar essa cápsula para sair da lua para ir para a terra e a gente vê aqui ó o Winston adicionou os planos de emergência dele justamente para poder ir para a terra o que a gente sabe que o Raymond fez é ele o Raymond adicionou esses desenhozinhos aqui ó parece ser uma cápsula de escape secundário ó tem escrito aqui ó escape então a gente sabe que é basicamente outra cápsula de emergência e a gente tem aqui ó uma cordinha ligada no desenho da cápsula então esse desenho indica que ele sabia que o Winston ia fugir para a terra ele estava ciente dos planos e o plano dele era entrar numa cápsula secundária ligar uma cordinha a cápsula do Winston e fugir com o Winston sem o Winston saber olha que plano de louco como se não bastasse os planos aqui a gente também tem um 3D disso cara olha só o Raymond veio pegou um brinquedo que ó era uma espaçonave pegou um foguetezinho e ligou esse foguetezinho a esse cubo mágico por meio de uma corda então isso daqui é a representação do plano de fuga do Raymond olha só por que que a Blizzard iria se dar o trabalho de fazer todas essas coisas cara se não fosse é claro para fazer um teaser né uma cutucada na comunidade sobre um novo personagem um novo herói no Overwatch então claramente isso daí é um teaser para o novo herói a gente viu isso com o Doomfist eles modificaram o mapa de Numbani e adicionaram quer dizer removeram a luva do Doomfist quebraram o terminal de Numbani e isso foi anterior ao lançamento de Doomfist então eu creio que se eles estão fazendo essas mudanças no mapa que nem fizeram em Numbani certamente é porque em breve está chegando aí o Raymond não é mesmo White? é isso aí eu penso o seguinte na época do Doomfist eles fizeram todas aquelas mudanças em Numbani e lançaram a oriça certo? isso quer dizer que não quer dizer que essas mudanças que estão relacionadas a um herói específico quer dizer que vai ser ele o próximo herói não quer dizer pode ser que isso aqui seja coincidência e apareça um outro herói que tem a ver um pouco com o Horizon só que a gente não conhece ainda pode ser exato só que algumas coisas assim me chamam muita atenção você falou que ele conseguiu fazer esse plano que está exemplificado aqui e ele conseguiu parece que ele conseguiu fugir com o Winston para a terra só que vamos dar uma de Xerox Homes aqui Xerox Homes olha esta porta olha esta porta você vê as pegadas parece que alguém chegou e deu um pisão aqui na porta e derrubou ela certo? por que que essa porta caiu assim? exato né parece que alguém derrubou essa porta de fora para dentro o que me parece é que o Winston ajudou de alguma forma o Raymond sair daqui de dentro derrubando a porta e ele que abriu a porta e ele que abriu ele abriu a porta dando um chute ele chutou a porta ela caiu desse lado porque óbvio não tem como o cara chutar de dentro e ela dar uma pirueta e cair do lado que está a marca do pé entendeu? eu acho que o Winston ajudou o Raymond de sair daqui ele que tirou aqui botou o código para liberar a gaiola e os dois saíram juntos eu não sei eu joguei no ar essa aí é o que eu estou pensando desde o início quando tu começou a falar disso eu só estou pensando na porta teorias da conspiração e ó a sala aqui do meio a gente ainda não tem nada está aqui fechada provavelmente não vai ser modificada o do Winston também está normal está sem modificação nenhuma então só leva a crer mesmo o que está acontecendo né e o Raymond cadê o Raymond será que o Raymond tem ligação com o Winston cara altas teorias brotando aí a gente vai fazer a cobertura de qualquer novidade em relação a isso beleza mas só um comentário além dessas mudanças julho então mês que vem tem que chegar o novo herói porque todos os heróis até hoje foram padrão de 4 em 4 meses então o julho vai ter um pra obviamente daqui depois mais 4 meses chegar em novembro e ser lançado o herói na BlizzCon que eles sempre lançam mapa herói na BlizzCon ou seja a gente pode estar esperando talvez seja o Raymond a gente não sabe se vai ser o Raymond nesse mês mas provavelmente o Raymond vai mais cedo ou mais tarde chegar né White eles tiveram um trabalho pra fazer isso eu ainda acredito no Raymond eu ainda acredito na Rainha eles tiveram bons trabalhos com esses personagens sabe e essas mudanças em Horizon eles já iam mudar Horizon por causa do competitivo que o mapa é uma porcaria tava horrível de jogar né e eles aproveitaram e falaram vamos dar uma mexida na Lorda de Horizon vamos deixar a galera hypada e é o que eles fizeram já tão colocando coisa do Raymond de novo é eu concordo eu chuto isso também cara e falando em mudanças de Horizon a gente vê aqui mais algumas mudanças no mapa aqui do lado de fora a gente não teve alterações em nada na plataforma de cima a gente tinha esse caminhozinho aqui que dava na parte de cima a gente viu agora uma conexão primeiramente a gente teve barreiras adicionadas contra snipers barreiras de proteção contra snipers contra longo alcance a gente tem essa ligação aqui ó a gente tem essa plataforma aqui em cima e essa ligação a sala que dá ali embaixo por meio de escadas beleza essa sala aqui também sofreu modificações lembra White essa sala que era uma grande sala gigante que tinha agora não dá nem para passar mais exato agora é uma sala pequena e não tem mais ligação a escada aqui continua a mesma ela sofreu uma leve modificação aqui para ficar maior e o ponto em si também não sofreu modificações o que mudou basicamente é como a gente chega no ponto beleza essas foram algumas alterações primárias acho que eu não estou esquecendo de mais nada eu gostei dessa mudança aqui que antes para você conseguir atacar o ponto daqui de cima você precisava de uma fara por exemplo agora qualquer herói que pegar o high ground aqui e se o time não conseguir contestar rápido já era exatamente então vai facilitar bastante para a galera do ataque prosseguindo a gente entra no laboratório de plantas aqui as vezes são mais biólogos ou estou equivocado a este? é a sessão o herbário o herbário o herbário falou perfeito a gente teve leves mudanças em questões visuais eles adicionaram essas plantações de batata tem bastante batata aqui adicionada é meramente lore a gente vê aqui da área de oxigênio escaneamento bananas também uma bananeira aqui adicionada então as modificações aqui nessa região são mais visuais são mais para encher linguiça mesmo aqui embaixo a sala ficou mais clara teve uma leve mudança nessa sala aqui que ela está um pouco maior está mais clara mudou nitidamente o visual dela ela era mais escura iluminação né sim e eles modificaram o acesso para essa região do mapa então o ponto B também sofreu uma modificação violenta esse caminhão aqui agora temos mais espaço entre o caminhão e a região de cura a parte inteira do solo foi modificada agora é terra pura a gente pode ver que tem terra agora adicionada porque era a entrada de caminhões que exploravam a face da lua ali atrás a gente não teve modificações gerais o laboratório continua o mesmo aqui a gente não sofreu modificação nenhuma acho que só aqui nessa mesa talvez essa mesa sofreu algumas modificações visuais isso acho que continua a mesma coisa isso aqui é interessante conforme a gente vai chegando conforme a gente vai chegando mais perto da base da equipe defensiva a gente vê mudanças como por exemplo essas caixas foram adicionadas para evitar né snipers do outro lado do mapa para pegar você saindo da sua base uma cobertura a mais fora isso quando você sai da sua base olha só vale lembrar que houve mudanças da base agora os pontos de spawn tem mini lobbies tem mini corredores ali você pode ver aquele corredor adicionado que vem para cá para criar uma curva maior para você não dar de cara com snipers e além de você ter essa cobertura nova aqui adicionada você tem uma escada cara a equipe da defesa tem uma escada que dá nessa plataforma aqui em cima eles adicionaram essa plataforma já tinha uma uma partezinha aqui onde eu estou aqui em cima tinha uma uma partezinha superior mas aqui só entrava o widowmaker e fara né white entrava só snipers com acesso para cima quem tinha movimentação conseguia agora qualquer um pode vir pela escada exato então agora qualquer herói pode participar dando cobertura por cima nessa região e ali na parte da direita também tivemos modificações para começar aqui essa porta aqui galera foi diminuída você pode ver que eles adicionaram um portão meio fechado então é para fechar mesmo essa região deixar um ponto um ponto de acesso mais fechado que era na coluna daqui removeram a bendita coluna que atrapalhava demais você é louco atrapalhava muito colocaram cover aqui em cima ali para frente a gente vê que eles adicionaram um coverzinho e ó aumentou a plataforma a plataforma era fina né e agora ela ficou mais espaçosa e com uma proteção é até legal porque tem um banco aqui ó você pode atirar daqui ó você pode atirar daqui é bem legal mais uma opção para a galera da defesa beleza as escadas não foram modificadas e eles adicionaram também esse lobby aqui na parte da direita que nem no lado da esquerda que nem no outro lado que eu mostrei aqui eles adicionaram aqui esse lobby também com caixas para te deixar mais protegido da equipe atacante uma outra modificação interessante foi que nessa parede aqui ó olha só que legal eles abriram aqui um portão não sei por que abriram um portão e também aqui parece ser uma nova entrada né White do spawn defensivo as outras entradas laterais estão abertas por que essa aqui está fechada eu acho que não dá mais para sair pelo meio então eu acho que não dá para sair pelo meio é só um ponto de vida mesmo mas é interessante saber que você pode se posicionar aqui que ó dá para ver o ponto inteiro dessa visão aqui mais coberta então essas são as alterações que tivemos em Horizon e são as alterações também que estão indicando o Raymond o novo herói do Overwatch né mesmo que não seja um novo herói com certeza é um novo personagem do universo de Overwatch já é garantida já é garantido que o Raymond é um novo personagem do universo e agora eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acharam dessas modificações se vão melhorar o jogo se vão piorar o mapa esse mapa realmente estava precisando de umas modificações eu quero saber se vocês gostaram dela e se vocês estão hypados para a Raymond o que vocês acham vai ser Raymond mesmo o que vocês estão achando dessas novidades deixem aí nos comentários queremos seu feedback beleza White tem mais alguma coisa para falar cara não galera acho que falamos tudo já não esqueça de se inscrever na central se for novo e deixar o seu like ajuda bastante o canal valeu todo mundo beleza galera para mais novidades do mundo do Overwatch e do mundo gamer já sabe o que fazer é só se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal para não perder nenhum upload beleza lembrando também que estaremos presentes galera no Blizzard Gamer Day aqui em São Paulo beleza neste domingo então se você é da capital dá uma passadinha lá para ver a gente beleza os dados estão no nosso vídeo que a gente já postou aí na central vamos mostrar para vocês o vídeo aí de todos os dados da nossa presença no evento então dá uma passadinha se você for de São Paulo e não se esqueça de se inscrever na central para não perder uploads galera que foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção pela sua paciência espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e a gente se vê nos próximos vídeos da central falou oi